Agora, muitas crianças estão se sentindo com medo e tristes por não poderem voltar para a escola por um tempo. Tente conversar com eles sobre o que estão sentindo. Aqui são algumas ideias de como eles podem se sentir conectados com a escola. Eles podem escrever uma carta ou e-mail para professores ou amigos, ou até mesmo fazer chamada de vídeo ou ligar para eles. Obrigada por assistir!